Um homem invisivelmente raivoso. Era essa a expressão de Felipe Gabriel no momento da prisão. A face de um homicida que matou a sangue frio pai da então namorada. Para a Polícia Civil, que trabalhou por mais de 60 horas nas buscas pelo assassino, a sensação é de dever cumprido. A Polícia Civil saturou 7 ou 8 cidades, né? A gente percorreu mais de 30 endereços. Isso certamente causa um desconforto, uma perturbação para a pessoa que está sendo procurada, porque viu que a gente não ia parar. Depois de uma informação de inteligência, a gente teve acesso e o nosso tirocínio policial apontou que eles estariam em Goiânia. Após a gente ter tido a confirmação de que ele estava no endereço, a gente fez o adentramento. Já iniciou a verbalização, obviamente, que a polícia estava ali. Ele não apareceu ali na parte externa da casa, que tinha um quintal bem grande, alguns veículos. Então a gente fez o adentramento até chegar na casa dele. E através de uma janela, antes de entrar na casa, a gente ganhou ele no visual. Estava assim entre a cozinha e o corredor, verbalizamos, já determinando para que ele deitasse no chão, ele obedeceu. Foi feito algemamento, retiramos ele de lá. E na sequência, os colegas fizeram aí a busca rápida, ele já apontou onde é que estava a arma de fogo. A pistola calibre milímetros estava num canto ali da cozinha, embaixo de umas caixas, caixas típicas de feira. Fizeram a apreensão da arma de fogo, pegamos a chave do Fiat Palio e viemos para cá. A defesa de Felipe, que chegou a mencionar que o assassino se entregaria, trabalha com a tese de que o jovem fazia uso de remédios controlados. E que estava em surto psicótico quando cometeu o crime. Ainda de acordo com a defesa, que se manifestou por meio de uma nota, Felipe estaria com a capacidade de discernimento abalada. Versão contestada pela família da vítima. Ele vai pedir, vai mostrar que a caixa de medicamento está aberto, vai pedir laudo falso com data antiga. E é o que todo mundo faz e eu sei, ele não é louco, ele é impossível. Ele pega e age. Então, não faz sentido a justiça aceitar uma desculpa tão esfarrapada como essa. Nunca fez tratamento psicológico, nem psiquiátrico, nunca tomou remédio algum. Que é o que ele vai fazer, ele vai achar um jeito de pegar remédios, pegar laudo com alguém, entendeu? Então eu peço pra você, que vou dar esse laudo pra ele, médico. Não faça isso, é o meu pai que morreu. Pensa se fosse seu pai, dinheiro nenhum vai pagar isso. Então ele pode oferecer dinheiro pra esse médico pra dar o laudo dele, entendeu? E ele se safa disso tudo. Felipe foi capturado depois que a polícia recebeu na tarde de quarta-feira a informação de que ele estaria escondido no Conjunto Riviera em Goiânia. As equipes da Delegacia de Homicídios passaram por mais de 30 endereços até localizar o autor dos disparos que mataram João do Rosário. No local, onde o rapaz estava na companhia de familiares, a polícia encontrou a arma do crime, uma pistola 9mm, e o veículo utilizado por Felipe Gabriel no dia do assassinato. O crime foi registrado na última segunda-feira. João estava na farmácia da família, no setor Bueno, quando Felipe chegou armado e atirou. O jovem mantinha um relacionamento conturbado com Kenny Yanka, filha da vítima. As discussões eram frequentes. O relacionamento, segundo Yanka, foi marcado por ameaças e agressões. O estopim foi quando Felipe se mostrou bastante agressivo numa festa onde a família da Yanka estava. O rapaz teria chegado a atirar para cima durante um momento de fúria. Após o episódio, João do Rosário, pai da então namorada de Felipe, fez um boletim de ocorrência contra o rapaz. Com a ajuda de uma pessoa conhecida, Felipe teve acesso à informação do sistema da polícia e tomou conhecimento sobre a denúncia. Depois disso, ele foi atrás de João na farmácia e praticou o crime. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O Felipe Gabriel está preso numa cela aqui da Delegacia Estadual de Capturas, isolado dos outros presos. Por enquanto, a prisão dele é temporária, mas já tem um pedido de preventiva, ou seja, ele pode ir para a Central Penitenciária do Estado e isso pode acontecer depois do interrogatório que está previsto para esta quinta-feira. No interrogatório, ele pode permanecer calado. Inclusive, essa deve ser uma linha da defesa, já que o Felipe Gabriel tem um perfil agressivo. A Polícia Civil já interrogou o policial militar que passou informações sigilosas para Felipe Gabriel sobre a denúncia feita pela vítima. Os investigadores garantem que mesmo com a prisão de Felipe, os trabalhos continuam. Ele ligou para o policial por ter uma relação de amizade com ele, não especificou o que ele queria. Simplesmente que, como ele estava estudando para concurso, segundo ele, ele gostaria de saber se tinha algum tipo de registro que o desabonasse. O policial militar então fez uma consulta no domingo de manhã, ainda não havia o registro. Depois fez outra consulta segunda de manhã, dessa vez tinha o registro. E ele encaminhou para ele, segundo, sem sequer ler o teor da ocorrência. Certamente ele não poderia ter passado essa informação. A gente não trabalha com a hipótese de que ele seja partícipe do crime de homicídio, porque certamente ele não sabia o que o rapaz iria fazer com a informação. Mas ele pode responder para o crime de violação de sigilo funcional, bem como na corredoria da Polícia Militar.